A gente, a gente, a gente tá vendo! Brata! Olá, estardinhas! Hoje vim aqui gravar um vlog meu de dia da piscina! Gente, a piscina é só pra mim, olha isso! Tem ninguém na terra! Tem muito gelada, Manu? É gelada pra caramba! Que serico adioso! Vai, você fica acostumando, sabe? Vai, Demo, olha o pé! Tem que ir acostumando! Vai bater na mão! Gente, vocês não tem noção, tá um gelo essa pessoa! Mãe, olha o pé aqui do raso! É... Aí tá quentinha? É porque tava enchendo então! Manu, segura na borda! Ai, tá bem com a linha desse plantão! É melhor eu nunca abordar! Vai! Tá gelada! Muito, Dé! Ele tá com medo da água, gente! Tá gelada! Dois mil anos depois... Mergulhou, filho? Não tô enxergando nada aqui, gente! Que a bateria acabou... Tá acabando? Acabou? Tá acabando! Mergulhou? Dá tchau, Manu! André! Ele quase se afogou, Manu! Vem ela, hein, Dê! Vem ela! Sai daí da frente! Sai daí da frente! Sai daí da frente! Dê, sai da frente! Ela vai te machucar, hein! Vai, filha! Agora eu vou subir aqui... Vou subir aqui... Pra mostrar pra vocês como é legal! O meu pai... Joga piscina muito funda! Ele tá lá embaixo pra me segurar! Eu vou falar pra vocês! Ai, meu Deus do céu! Gente, não faça isso se eu sou o celular... Não for pra verdade, gente! Eu tô fazendo lá! Se eu desci isso quatro vezes... E subir! Não, desci não! Porque desce pelo tobogã! Aí, só você só pode fazer isso se eu sou o celular... Prova... Prova... A prova d'água! Se não vai dar ruim, né? Se não for a prova d'água! Agora eu vou! Geralmente, você vai deitado! Só que eu vou sentado... Pra mostrar pra vocês! Ai, meu Deus do céu! Calma aí! Deixa eu me afliar! Tem um bicho ali também do caminho! Com um pouco de medo! Ai! Ai! Meu Deus! Meu Deus! Ai! Meu Deus! Ai! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ai! Quando vai ao banheiro, eu disse! Vai dar medo quando você vai sentado! Ai! Meu Deus! Dá um pouquinho de medo! Porque... Você não tem onde se apoiar! Você tem que ter um celular pesado, né? Você tem que empurrar... Segurar... E partir! Então, eu vou subir aqui! E quando chegar lá em cima, eu bote pra vocês! Meu Deus! Gente! Eu perdi! Ai, gente! Meu Deus! Todo mundo vai me zoar! Ai! Ai! Eu tô com medo! Eu tenho medo! É muito alto aqui! Olha! A piscina é lá! A piscina é lá! Como é? Eu vou... Me apoiar! Misericórdia! Ah! Misericórdia! Ai! 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 Gente! Eu cheguei aqui! Ai! Meu Deus! Eu tenho medo! Não me odeie! dururers! Eu tenho medo! Não me odeie! Eu tenho medo Gente, Gente, agora é outro dia e eu vou de novo no tabagão. Vamos lá. Agora eu vou de costas, eu estou com um pouco de medo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha como ela está deixando, né? Agora eu vou pegar o outro dia. Olha como ela está deixando. Olha, cuidado, está queimando. Vai, coloca a perna aqui, colega, eu vou ter que segurar. É melhor eu ir atrás. Gente, eu vou atrás porque eu não vou conseguir ficar na frente. Vamos lá, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ai, vai, vai. Mezeri kivacin, mezeri kivacin, mezeri kivacin. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. 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 Vai, vai, vai. Caramba! Caramba!